Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de dano, de lã Espero muito que vocês estejam gostando, não sei se tá ligado que a gente faz aqui acontecer pra caramba E hoje, mano, eu acho que eu vou deixar a lan house fechada Ah, Maicon, mas por quê? O vídeo não é sobre a lan house É, mas é porque eu tô querendo entrar num serviço ilícito aí, tá ligado? É, ué, aquele serviço show de bola Vou comprar aldinha toda de placa e mineração, mano Eu não sei se eu deixo só o seu Osvaldo lá fora e vou comprando e vou trazendo pra dentro do barraco Vou comprando e vou trazendo Porque, mano, eu vou encher aqui lá hoje, tá ligado? Tem corda-seda aqui, ó, primeira leva a minha e já tem que ir lá buscar Fizemos nosso 100 mil no próximo, no último episódio Se você não viu, mano, confere lá, vou tá deixando um izinho aqui Já se inscreve no canal, ativa o sininho também se você gostou aí Deixa eu comprar esse bagulho aqui, que esse daqui serve pra gente E esse aqui já não serve Beleza, mano, vamos aqui Já trazer uma placa de captura também A placa de mineração Que hoje eu vou lotar esse bagulho de mineração, irmão Vai deixando caixa aí, que daqui a pouco eu vou buscar Vou gastar meu dinheiro todo, mano Em cima disso aqui Será que nós vamos quebrar? Não sei, mano Deixa nos comentários aí Não vou nem limpar aqui, não Já vou deixar aberto Que eu vou fazer um bagulho esquisito aqui, viado Ó Eu vou fazer Eu não sei Não sei se eu deixo aqui, mano Se eu deixo aqui, ó Acho que eu vou deixar aqui, mano Eu vou ir deixando aqui Vou comprar aqui E vou... Mano, daqui a pouco eu limpo, tá ligado? Daqui a pouco eu limpo Porque o bagulho hoje tá insano Eu tenho que pegar esse aqui também O joystick Hoje, mano O serviço vai ficar mais violento ainda Meu Deus do céu Tá muito sujo isso aqui, velho Tá muito sujo E a galera tá entrando Meu Jesus amado Tomara que eu não seja roubado Porque eu sou um só, velho Eu sou um só, tá ligado? Vamos lá buscar as caixas lá Rapidão Tem que vir correndo mesmo, velho Eu vou deixar elas minerando, mano Eu tinha que ter como pegar pelo menos Cinco placas dessas, mano Nossa, eu vou gastar dinheiro aqui Não sei nem como é que eu vou fazer Os polícias Polícia já tá de cara Ô, seu polícia Não tenho nada, meu filho Eu não tenho nada Tá tudo desligado, ó Eu só tô vendendo, mano Tá tudo desligado Sei Sei, viu? Só tô vendendo Eu não vou entrar pro tráfico hoje, tá? Esquenta a cabeça, não Rapaz, eu vou minerar um bitcom, mano Esquisito Vou minerar Vou fazer um bitcom por dia Você vai ver Seu polícia tá ali, bicaneu A galera tá aí, filho Vambora Eu quero fazer dinheiro O lugar tá sujo, né, mano? Deixa eu só passar uma vassoura aqui Rapidão Pra não dar mole Tá ligado? Pera aí Mano, no último episódio Roubaram meu mouse, mano Foi mó sacanagem, velho Ó, meu mouse Carérrimo Tá ligado? Aí Deixa eu ver aqui como é que tá Nossa, mano Tá tudo Aí Aí, meu querido Deixa eu passar primeiro Aqui, ó Aí, beleza também Top de linha Vamos ver se eu consigo tirar daqui Aí Tudo muito sujo, velho Todo dia, mano Tem que limpar, velho Não tem boia Todo dia Ó, já temos três placas aqui Bora lá buscar as outras Bora lá Hoje meu serviço é pra fazer mineração, mano No final da noite Vou deixar tudo ligado Teve um inscrito Que falou aí Num dos comentários Falou assim Ô, Maicon Coloca não sei quanto, mano Não sei aonde Coloca de noite Pra minerar Eu vou colocar de noite Tá ligado? Mas, mano É aquilo Você trabalha aí, hein Seu Oswaldo Nossa, a galera aqui Tá peso, mano Você trabalha aí Eu não quero ver Eu roubar nada, não Ó, tá tudo aí Pelo menos Eu tô vendo Tudo nos conforme Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se hoje Vou comprar aqui pra ver se hoje A polícia vai vir Vou comprar mais anúncio também Deixa eu ver aqui Obrigado por não escolher Temos uma notícia Hoje não haverá visita especial Normalmente A polícia envia um e-mail Antes de chegar Não se esqueça De verificar sua caixa de correio Nós não devolvemos Nós não devolvemos Mendinga aí, Seu Oswaldo Dá uma mendinga aí Trabalhar, meu filho Vamos trabalhar Porque a coisa tá feia Vou comprar aqui Aê, pô Agora sim Meu Deus do céu Vou ter que levar, mano Pera aí que eu vou levar Esse aqui tudo Rapidão Vamos ver o que vai dar Vamos ver É, galera, acabei de trazer tudo Se liga só o tanto de placa que tem, mano Já vou colocar uma em cada lado aqui, ó Eita Vou quebrar a placa Colocar uma aqui Aqui, ó Colocar tudo trabalhando, filho Aí, galera, já coloquei Vou até arejar a área aqui, tá ligado? Pra caso Aí, ó Vou até arejar aqui pra ficar mais Mais de boa E, mano O que vocês acham? Liga essa parada toda agora Não ligo Eu acho que eu vou ligar, mano Putz Ó Aqui, ó Vou ligar tudo Aí, tudo ligada Tudo ligada Trampando Nós temos que ficar Nós temos que ficar atentos aí com os homens Nós temos que ficar atentos com os homens Deixa eu ver o que que tá rolando aqui É, eu amo essas máquinas Todo mundo falando Bom Computador poderoso 3.51, hein Tamo subindo, velho Tamo subindo Deixa eu ver aqui Mensagem Hora de rango Falou que Ele falou que não ia vir mesmo Vou deixar minerando, tá ligado? Será que abre mais alguma coisa pra gente aqui na criptografia? Ou não? Eu achei que abria alguma coisa pra gente manusear, vender, alguma coisa do tipo, tá ligado? Mas vamos comprar aqui, mano A mesa A mesa e a TV Pra gente botar ali o O O O O O computador funcionando ali O outro negócio funcionando Pera aí Mesa aqui, ó É Essa mesa aqui, ó Não É a game console, hein Eu vou comprar a TV Eu vou comprar a TV Que parei ali Essa aqui, ó Aí Top A polícia não vem hoje Vai continuar minerando aí, filho Quer nem saber Não sei nem como é que tá aqui a temperatura Tá 25 Ó, tá de boa a temperatura 25 aqui também E olha que tem dois ar-condicionado ali, hein Olha aí, aqui já tá frio Rapaz minerando aqui, jeitos, é, ó Eita preula Tudo minerando, mano Olha isso, sou Olha isso Que bonita Vou até tirar uma print disso aqui Ó Botei pra minerar, filho Sem dó Bora Ó, 25 tá bom Tá ruim não Tem mais dois ar-condicionado ali Caso precisa Caso precisa Tem mais dois ar-condicionado Ó Vamos lá É Será que chegou a parada aqui? Vamos ver Vamos ver Aí chegou a TV Mano, acho que eu vou colocar essa TV aqui, ó O que vocês acham? Dá pra colocar ela aqui não? Ah, dá pra colocar aqui, ó Vou colocar ela aqui mesmo Na hora que eu for passar Ninguém tromba em mim Pronto Vou colocar ela aqui por enquanto, mano Vai ficar aqui não Eu acho que vai atrapalhar Eu dei o passar, hein, velho Vai atrapalhar a minha passagem Deixa eu ver esse aqui Como é que fica? Eita Acho que aqui não vai atrapalhar a passagem de ninguém, não Deixa eu ver É, eu acho que não vai atrapalhar a passagem de ninguém, não Nossa, eu tô Eu já não tenho mais onde colocar nada, galera Tem como colocar lá em cima, tá ligado? Eu vou deixar aqui hoje Qualquer coisa amanhã a gente coloca lá em cima Pode ser? Só pra gente ver Aqui vai ser Porque a galera vai passar E vai ficar vendo meus bagulhos aqui, mano Entendeu? Deu um trampo pra colocar aquilo ali, velho Aí Olha a TV aí, doido Tá doidão, hein? Aí, ó Deixa eu colocar uma cadeira A gente tem como comprar uma cadeira, né? Mano, eu não sei nem quantos que eu já fiz 130 mil, fi Eu tô praticamente rico Não comprei a cadeira, não Não comprei a cadeira, não Não comprei a cadeira, não Aí, mensagem Quero cachorro quente Irmão Não tá tendo como, velho Eu gostaria de recomendar Gostaria de recomendar ninguém Eu gostei Ah, é porque Ficou tão bom 3.54 de estrela Nós já temos, irmão Respeita que nós é cabuloso 9 horas da noite Eu acho que não já vai ter mais ninguém, não Vou ficar aqui minerando esse bagulho aí Que eu quero ver essa fita desse negócio de minerar, mano Hoje nós não vamos dormir, não Deixa eu ver aqui Tomara Tá ficando apertadinho, mano Mas tá mais aleijado Tá aleijado Ó, tiozinha Desktops tudo funcionando Ninguém me roubou hoje Ó, tudo verdinho e tal Ainda tem mais uma tela aqui Que eu posso comprar outra coisa Tá ligado Hoje eu vou fazer dois dias pra vocês, mano Bora lá descansar Bora lá Desculpa, viu Bora lá descansar É Vou fechar aqui A gente vai dar uma descansada Porque se a gente não dormir A gente não sabe o que tem no saldão aqui Tá ligado Então Vou fechar aqui Bora lá no saldão Ver o que dá pra fazer amanhã Vamos lá Vou dormir aqui E hoje eu vou fazer dois dias pra vocês Demorou Vambora Ó O bicho tá minerando lá Vamos Vamos comer aqui uma bagulha na geladeira Rapidão, Zé Porque se a polícia chegar lá E ver Que tá minerando Vai dar ruim, tá ligado Tem que desligar tudo, mano Eu não desliguei Porque eu quis deixar minerando Pra ver quanto que a gente vai ganhar Entendeu Eu não sei como é que a gente ganha lá Por mineração Não sei Juro pra você, mano Eu já tentei entender Se alguém tá jogando o jogo aí Me explica, viu Vamos lá O que que tem aqui de saldão E nada de bom Nada de bom Vambora Vamos entrar aqui dentro Nossa, mano Vamos abrir Deixa eu ver aqui se Deixa eu comprar aquela mensagem Que vê se o polícia vai chegar hoje Ó Hoje nosso departamento Falando em questão de rotina no local Eita, mano Vamos lá Vamos desligar Vamos desligar Vamos lá desligar, mano Que os homens tão vindo, Zé Os homens tão vindo Porque parece que se tá desligado Não dá nada, né Pelo menos eu acho Pera aí Ô, pô Bora rapidão Ô, meu Deus do céu Eu vou preso Com a doce, velho Aí, aí Nossa, mano Se tiver uma ligada Ele vai levar a tudo, Zé Tudo desligado, né Não Tem alguma que tá ligada Tá minerando 2.4 2.4 Alguma coisa Aqui, ó Aí Tá minerando nada Tem nada minerando Se o polícia chegar Eu não sei de nada, ó Não tô minerando nada Trabalho de honesto Menino humilde, honesto Trabalhador A inspeção de rotina pode vir Não tem problema Eu sou um menino tranquilo Não trabalho com nada Daqui a pouco os polícia vêm aí Pode passar, minha senhora Fica à vontade Vocês tão precisando do quê? Hoje eu vou dar atenção Mas eu sei isso Ô, 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 ô Japa Fica aí com Fica aí, tá Deixa eu ver aqui O que o povo tá precisando Vamos atender um público Aqui hoje Aqui, nas mensagens Não tem ninguém Querendo comer nada Vamos aguardar ele aí De alguém Querer comer alguma coisa A gente manda O mais rápido possível Beleza? Ó, aí, ó E o dinheiro Tá entrando, rapaz O dinheiro Tá entrando Vamos lá Rapaz Dá pra colocar mais duas máquinas Dá pra colocar máquinas de música aqui Mais não Eu tô com medo É do polícia, mano Aqui, ó Posso comer um cachorro quente? Opa Agora, meu amigo Vamos lá Deixa eu pedir o cachorro quente aqui pra você Cachorro quente Aí Já chegou lá Pera aí Aqui, ó Polícia chegou Falou o seu polícia Nós só serve cachorro quente, viu? O senhor pode ficar despreocupado Quem é que tá querendo um cachorro? Nem vi, velho Quem era que tava querendo um cachorro? Só falta o cara ter ido embora O cara do cachorro quente foi embora Filho do caralho Ô, invocado Pô, mano O cara do cachorro quente pediu e foi embora Toma aqui seu cachorro quente, seu miserável Ó Eu vou pegar esse cachorro quente do chão aqui, ó Quando alguém pedir um cachorro quente Eu vou entregar Porque Gosta de custo, né, mano? Isso é vergonha da profissão É, olha aqui, ó O cachorro quente tá aqui, ó Vergonha da profissão Polícia chegar aí Não sei de nada não, hein Polícia chegar, ó Eu sou um cara digno Também não vou servir mais ninguém, não Quero que esse povo exploda Não tá legal, velho Esse negócio de ficar servindo os outros aqui, não Isso aqui, ó Você coloca Você pede Você fala com o cara pra servir Uai, mano Minha proteção acabou de novo Tá de sacanagem Você pede o cara pra servir, mano E tudo Aí o cara vai embora, mano Deixa eu ser Deixa eu pagar essas contas aqui Que eu tô cheio de contas pra pagar Pô, mano O cara vai embora, tá ligado? Ele não espera você chegar com o negócio, não Eu não demorei nada, velho Não demorei nada E ele pagou de louco com o meu lado Entendeu? Ó, tem um computador Ah Vaziar Agora eu tô vazio Tem uma galera usando aí, irmão Ó o dinheiro fabricando 3,90 a hora 4,20 a hora 4,80 a hora aqui, ó Caramba, o cara tá rendendo uma grana ali Vai dar uns mil contas aquele ali, ó Temos Temos alguns computadores bons Isso aí, cadê o polícia? Ó, o vírus ataque Fala em vírus ataque Deixa eu comprar aqui o O bloqueador de novo Aí que já passou mais dinheiro, tá ligado? Tô cansado dessa vida minha aí, velho Aí Acho que deu certo, hein? Tá pegando aqui meio-dia ainda E o cara até agora não chegou, seu polícia As mesas tá tudo filézinha Não tem nada acontecendo Todo mundo tá conseguindo jogar em paz Brincar em paz As maquinazinhas fazendo Tem um lixozinho ali E eu não vou entregar mais comida pros outros não No 1.300 e pouco, velho Mano, dá pra montar um bagulho aqui agora Só de máquina dessa aqui, ó Dessa aqui E depois fazer outra só de não sei o que 140 mil, velho 140 prata Eu tô quase rico Não tem mais nada pra fazer, velho Deixa eu ver Mensagem O cachorro quente agora Agora que eu vou levar o cachorro quente pro mano lá Pera aí Pera aí, cachorro quente tá saindo Ó, cachorro quente aqui, ó Esse aqui deu uma voltinha lá Ó, você não liga não, tá? Ó lá Levantou Fiz uma roca e fuça Aqui, ó Você que pediu o cachorro quente? Aqui, ó Se eles souberam daquilo do cachorro quente Deu um rolê, Zé Agora eu sei Se o cara não quiser mais É só eu guardar, entendeu? Pra mais tarde Não tem problema Tá todo mundo felizão, Zé Tá num tem um chateado, mano Isso é que é bom Qual é, Zé? Ó, tá uma cara de pilota, velho Você Você tem cara que gosta, viu? Ó, como é que você vai tá? Tudo bom? Boa Essa daí trabalha lá na stripper lá, ó Onde é que nós põe no último episódio, tá ligado? Ó, opa Esse aqui é o mafioso, ó Vendedor de drogas Esse aqui, ó Olé, tio De boa Ah, não É esse aqui, ó É esse aqui que é Eu certeza Esse aqui, ó Esse com foninho aí Ele gosta de dar um rolê Né, seu Oswaldo? Essa aqui é a dona do puteiro Ó, opa Como é que a senhora tá? Tudo bom? Muito boa Vai vir usar Vê umas garotas novas aí Aí sim, é isso aí Vai lá Vai que dá Olé, tio De boa Esse aqui é o filho de papai, ó É, ó Olha a morena Oba Pode mais Eu espero que vocês estejam curtindo aí Estadinha Daqui de casa Entendeu? Se alguém pedir aí mais alguma coisa Aí vocês podem falar Eu já vou pedir um mestre Pra deixar tudo pronto Você poderia me ver um hambúrguer? Um hambúrguer Deixa eu pedir um hambúrguer aqui Quer ver o cara levantar Na hora que eu pegar, zé? Por isso que vai comer comida fria Aí, ó O hambúrguer O japa aqui deixa a comida rápida Aqui, ó Olha lá Já tá indo embora Então o filho de uma mão que fosse indo embora Não é ela que pediu Aqui, ó Vou mano aqui Toma De boa aí Eu ganho 30 contas, zé Eu ganho 30 contas Que hambúrguer caro Tem ouro esse hambúrguer aí, doido Eu não desliguei, mano Eu não liguei a mineradora Porque vocês estão ligados, né? É Tá correndo risco do polícia vim cá hoje Então Eu vou comprar de novo Eu nem sei se ele veio, mano Porque Eu tava esperando ele Mas já pensou Eu ligo ali e ele vem Deixa eu comprar aqui o bagulho aqui De ficar sabendo se ele vai vir De acordo De acordo com as informações registradas No banco de dados da polícia A polícia visitará Às 16 horas Eita, mano Vamos aguardar ele Esperar o que que vai dar, né? Vamos aguardar Enquanto isso o dinheiro Rapaz Isso aqui tá dando um dinheiro, véi Lindo demais, mano Tá maluco Vai lá, tia Com Deus, hein Vai na fé Polícia, ó a polícia Ó a polícia Polícia chegou Opa, eu sou a polícia Como é que o senhor tá? Tudo bom? Ó, o senhor pode ver aí Não tem nada não O que tem tá desligado Tá? É Pode dar uma guardada aí Pode ficar à vontade Eu sou o meu rapaz trabalhador Vai lá com Deus, viu? Deixa eu ver se ele levou minhas placas Ele levou não, né? Ufa, mano Então o nosso pegou a manha Aí, agora que ele foi embora A gente simplesmente pega aqui Liga tudo Entendeu? Aí, ó Já foi embora mesmo E deixa o minerando O bagulho aí, irmão Nossa Eu odeio quando eu pego isso aqui, véi Hoje ele não vem mais Dezoito Pronto Minerando Fazendo dinheiro Tchac, tchac Tchac, tchac Tchac, tchac Você não vai entrar aqui de novo, não Né, seu feliz Você tá de brincadeira comigo Visita Visita De visita é uma vez só Tem 50 mil lan house aí pra você ir Tô vontade Mexe comigo, não Pelo amor de Deus Deixa eu ver aqui Posso tomar uma coca amanhã? Amanhã você toma Eu me diverti É isso aí Pô, vem pagar pra comer, mano Lambrecar meus teclados de sujeira Entendeu? Tem esse negócio de comer Tem que comer não, rapaz Tem que jogar Vocês comem depois 160 mil, mano Eu tô ficando rico, viado Meu pai do céu Agora eu vou ter Mano, eu não vou ter mais nada pra fazer aqui, não Já tem tudo do bom e do melhor aí Pô, o povo pediu coca-cola E eu O povo tem que entrar mais vezes aí, mano É, galera São quase 9 horas da noite A gente fez 175 mil 9 horas agora Vou fechar Eita Eu toda vez Na hora que eu vou fechar Eu faço um bagulho desse, mano Vou fechar E quem quiser ir embora aí Fica à vontade Que eu já fechei Beleza? Pode ir embora aí Com Deus Um abraço Vai na fé E nego bugando Pra tudo quanto é lado Um beijo pra vocês Que quem vai, vai Quem não vai, não vai E o povo tá ficando, Zé O povo tá ficando Galera, comenta aqui embaixo O que mais a gente pode fazer Eu vou fechar a porta na cara desse povo Vou deixar esse povo Bugou Todo mundo, ó Que doideira Eita É tanta gente Que não sabe Pra onde é que vai Deixa eu ver se eu vou fechar Não tem como eu fechar Vou ter que dormir Pra isso aqui acabar Mano É nóis Fiquem com Deus aí Deixem nos comentários O que você tá achando do vídeo O que você achou aí Do internet café Fizemos 177 mil Mineradora Tá pocando E é nóis, mano Fiquem com Deus Até a próxima Falou